Agora no programa é o caso do jogador Daniel Alves, que é acusado de estupro. A situação tá bem complicada, viu, pro lado dele. A polícia espanhola encontrou novas provas contra ele. A esposa, a modelo Joana Sanz, começou a dar indícios de que não deverá perdoar Daniel assim tão facilmente, né, Fê? Olha, cê sabe de uma coisa? Essa história tá pegando fogo e não parece terminar logo, viu? O que eu acho maravilhoso. Ela deletou fotos deles nas redes sociais, pessoal, e pra piorar, a advogada da vítima, segundo o site do UOL, disse que a jovem de 23 anos não consegue dormir e está fazendo tratamento antiviral. A advogada espanhola disse que quando a jovem procurou por ela, a primeira coisa que ela disse foi o seguinte, ela me olhou e disse, eu tenho a sorte de ter boas condições de vida e não quero indenização, quero prisão. Pois é, pessoal, olha, eu acho que essa história, sim, essa história tá longe de ter um final feliz ou longe de acabar como nós esperávamos, que nem tivesse acontecido, essa é a grande verdade. É, eu acho que quando, em primeiro lugar, o pessoal também tem que parar de ir agora nas redes sociais da esposa do Daniel Alves e atacar a mulher porque ela não tem culpa, sabe? Eu acho que ela é tão vítima quanto a mulher que foi vítima aí dele, que não teve a identidade revelada, que eu acho maravilhoso. Mas o que eu achei, o que me espantou ontem foi uma declaração que ele deu no primeiro depoimento, quando ele disse o seguinte, não sei se o Zé Maria viu, mas eu acho que vocês também acham que acabaram vindo, vendo, ele disse o seguinte, que a moça que ele estava estuprando, na verdade, porque agora a gente já pode falar dessa forma, ela disse, não, vírgula, para, ou seja, eu não quero que você faça isso. E sabe o que ele entendeu? Não para, ou seja, continua, né? Então, assim, gente... Normalmente isso é muito utilizado pelo estuprador, né? De dizer que, ah, eu entendi o contrário, né? Normalmente essa fala é sempre usada. Agora, Fê, o que me chamou atenção foi a mulher que está acusando o Daniel Alves, ela fez uma fala muito forte agora dizendo o seguinte, não quero dinheiro, quero prisão. Não, mas ela está certíssima. Está certíssima, né? Está certíssima, mas eu acho que caberia uma indenização também, sabe? Você teve o teu corpo, que é o que você tem de mais sagrado, você teve violado. Opa! Você tem que ter uma indenização. Agora, muito difícil, né? Porque teve aquele caso do Neymar, que, enfim, foi fake, e ela queria a indenização. Que lá foi uma oportunidade, né? Exato. Então, eu entendo também essa postura dela de dizer, eu não quero indenização, eu quero que ele pague pelo que ele fez de mal a mim. Então, eu entendo ela, eu entendo ela como vítima. Eu estava lendo um pouco, né, sobre todo esse caso, e um ponto que me chamou atenção, que eu acho que é até uma recomendação importante para todo mundo que for vítima de estupradores, de situações semelhantes, foi que ela, quando saiu da festa, quando saiu da balada, foi direto para a delegacia. Sim. Não passou em casa, não fez nada, foi direto. Isso é muito importante porque foi fundamental para a coleta das evidências. Isso é verdade. Então, é muito importante realizar a denúncia o quanto antes. É que, às vezes, a mulher, ela fica com receio, fica com medo, porque se trata de alguém com mais poder que ela e tudo mais. É muito engraçado. Do ataque do Neymar, né, com aquela moça no hotel, enfim. Então, quando rola essas histórias, a primeira coisa que a gente pensa, a gente fala, opa, espera um pouco. A Nájila causou um prejuízo gigantesco. A Nájila, principalmente. A Nájila, né. A Nájila do Neymar, enfim, a menina do Neymar. Mas cada caso é um caso, por isso que a gente tem que parar e justamente avaliar, né, Mara? É, esse olhar, nesse momento, é importantíssimo, né, essa advogada, ela está sendo brilhante, a advogada dessa menina, que a gente não sabe ainda quem é, o que a gente sabe é que ela tem 23 anos e ela foi muito abusada, né, a gente pode falar estupro já, a gente pode falar, porque ele está sendo acusado ainda, né, mas ela foi estuprada. E, ao sair da boate, ela está ali chorando, ela sai de ambulância, ele passa por ela, foi o que a gente viu aí na matéria do UOL, ele passa por ela, ela está chorando, ela vai para o hospital e daí ela tem todas as provas, sêmen, os machucados, roupa rasgada, enfim. E ele fica ali guardado, esperando que algo aconteça, para então ele se pronunciar. Na verdade, ele ainda não falou nada, né, ele está preso, ele ainda não falou nada. E, nesse momento, o que a gente espera é que essa justiça seja feita para que outras mulheres tenham coragem de falar quantas vezes elas já foram machucadas, abusadas com palavras, e que estão quietas, com medo, porque elas são deslegitimadas, né, no momento onde, exatamente isso que o Paulo falou, a Nájula, ela trouxe aí um prejuízo moral enorme para os prejuízo, é bem isso que você falou, Mara, prejuízo moral, né, porque todo mundo, de alguma forma, vai se lembrar daquela, daquele caos que a Nájula causou, né. A primeira coisa que eu lembrei. Aquele caos, aquela farsa que ela causou toda, e as pessoas, elas naturalmente vão ficar com o pé atrás. E isso é muito prejuicial para a vítima, né, porque a vítima, veja só, a vítima, ela foi estuprada, e ela ainda tem que, perante a opinião pública, convencer a opinião pública de que ela está falando, veja só, como é complexo, né, para a vítima, não é apenas lidar com a questão do estupro, mas sim dela chegar para a opinião pública e falar, eu estou aqui falando a verdade, porque teve gente lá atrás que mentiu, né. E esse prejuízo emocional, ele é para o resto da vida. Sem dúvida.